O Ministério da Defesa russo afirmou que mais de 100 drones ucranianos foram interceptados sobre a Rússia e a Crimea ocupada. Assim como um drone ucraniano foi legadamente apontado e destruído na região de Kursk um dia antes. Um depósito de munições na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, incendiou-se durante o ataque, provocando explosões. Imagens fornecidas pela Astra mostram nuvens, cor de laranja e o som de detonações no local. Uma importante autostrada foi encerrada e várias pessoas tiveram de ser retiradas na sequência do ataque, mas ninguém ficou ferido. Entretanto, na Ucrânia, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas num ataque russo em Kharkiv, em Dnipro. Um ataque com rockets deixou várias casas destruídas. Os combates entre as forças russas e ucranianas prosseguem também em Kursk, com o Ministério da Defesa Russo a divulgar imagens de alegados aviões a eliminarem efetivos e material das Forças Armadas Ucranianas na zona fronteiriça da região de Kursk.